Fala gente, tudo bom? Dionisei com mais um vídeo, espero que vocês estejam bem Gente, eu queria deixar um recado aqui pra vocês Referente a esses lances de rede social O que que acontece, cara? Por que muita gente acaba se ferrando na vida, coisas do tipo? Quando uma pessoa vem de uma origem humilde Eu não vou utilizar pobre no sentido de falar que não tinha nada Tô com um negócio no meu braço aqui, tá estranho, mano A pessoa vem de uma origem simples, tá ligado? Sem dinheiro, sem luxo, sem nada E aí ela cresce, vamos dar um exemplo Ela começa a crescer na vida Começa a ter dinheiro, começa a ter condições melhores E aí ela quer começar a expor isso nas redes sociais E às vezes não é nem pela satisfação de realmente ela ter vencido Mas sim para inflar o ego A pessoa às vezes ela quer mostrar aquilo Para provar para muitas das vezes pessoas que desacreditaram dela Pessoas que disseram muitas das vezes que ela nunca ia ser nada Isso e aquilo E eu sei bem o que é isso Você muitas das vezes comentar alguma coisa com alguém E as pessoas ficarem tirando sarro de você Eu lembro até hoje Quando eu estava no centro da minha cidade Tinha uma praça e bombava de gente do final de semana Os jovens e tal E eu sempre tive vontade de andar numa 1100 Naquela época eu não tinha condição Tinha carro, tinha nada E um colega meu ele tinha Tinha uma moto Ele tinha uma Suzuki Era 1100 isso mesmo E aí eu peguei e fiquei olhando para aquela moto Ele virou Tava um monte de menina perto ali Um monte de moço, os colegas nossos Eu falei, ei mano Quer dar uma volta na moto? Aí eu fiquei sem reação Em responder aquilo E eu falei, poxa, você está falando sério? Eu falei, quer dar uma volta ou não quer? Eu falei, quero, vem aqui Aí ele pegou pelo braço assim E me levou Deu a volta comigo do lado da moto dele E aí todo mundo começou a tirar sarro de mim ali E eu não sabia a reação que eu ia ter Eu comecei a rir também Mas no fundo eu me senti muito humilhado ali E hoje eu paro para analisar Hoje com a mentalidade que eu tenho Visão que eu tenho sobre a vida Eu paro para analisar E eu vejo o quanto realmente é triste A gente ver certas coisas na internet E a gente fazer uma comparação com a vida da gente Por isso que às vezes nos vídeos eu falo O cara fala, não se compare Não, não se compare Não faz isso Aí o que acontece? A pessoa começa a querer expor tudo o que acontece na vida dela Ela não sabe nem quem está vendo Não sabe quais são as intenções das pessoas que estão vendo Não, está expondo Carrão, mansão, moro aqui Porque agora tem uma vida isso E em questões As pessoas começam a seguir Para ficar curiando a vida daquela pessoa O que ele está fazendo O que ele está comendo O que ele está vestindo Onde ele vai Qual a viagem que ele vai fazer Ou ela vai fazer E é assim que as pessoas ficam Postando a vida deles E outra coisa, pessoal Por outro lado Tem pessoas que não utilizam isso De uma forma lícita E aí o que acontece? Você pode ver nessas exportagens Que tem na televisão No YouTube De um monte de dinheiro Que acaba caindo Ficou expondo tanto E no final foi ver Era lavagem de dinheiro Era Roubava E hackeava Fazia um monte de coisa por fora E no final Acabou Tomando no nariz Por conta do que? Ficar expondo a vida que tem Tudo que acontece Tem que gravar uma foto Vai fazer uma coisa Tem que postar uma foto Agora eu vou fazer Vou postar uma foto Então Instagram, pessoal TikTok Kawaii Virou isso Você pode observar No TikTok e no Kawaii O tipo de vídeo que você vê É mulher requebrando a bunda Mexendo a bunda Na frente do celular E tem um monte de comentário De macho lá Então Ah, mas o mundo Meu Sempre vai ter pessoa Consumindo o pior de tudo Pra ser apresentado Nas redes sociais Sempre vai ter um cara lá Chupando o ovo dessa moça Ah, o Instagram lá Ah, porque você é linda Você é maravilhosa As pessoas postam lá E querem ficar focadas Nos likes que estão tendo Nem ligam Pra quem tá Comentando Curtindo Ai, eu amo vocês Como que você ama Uma pessoa que você nunca viu Como que você fala Que você ama As pessoas Pelo que ela tá Escrevendo ali Eu sempre falo Eu falo gratidão Por agradecer A pessoa ter trado um tempo De tá assistindo o vídeo Tá pegando Tá curtindo Mas meu Falar eu amo vocês Ai, isso Meu, para É muita falsidade A internet, pessoal Então Não fique expondo Sua vida Né Quer viver bem Viva bem Quer andar Meu, mas não queira ficar postando Ficar aí querendo Ter validação É legal você pegar E falar Poxa, pessoal Realizei um sonho Tudo mais Tá postando ali e tal Não, mas agora é tudo Não é porque Eu vou viajar Ah não Porque agora Eu vou comprar um cinto da Gucci Agora eu vou Não sei o que lá Da Louis Vuitton Agora esse perfume Eu paguei 5 mil Ah, essa roupa aqui é 10 Isso aquilo Isso aquilo Isso aquilo Então as pessoas Elas buscam validação Das outras Porque quando você tem Alguém ali Né Inflando o seu ego Isso é satisfatório Né Você vê as pessoas Elogiando Tudo mais Isso e aquilo Só que de nada adianta É a mesma coisa A pessoa querer comparar Unificar a felicidade dela Com o dinheiro Cara, a felicidade não está baseada em meios materiais É a minha visão Sei que muitas pessoas não concordam disso Mas é a minha visão Cara, você ter dinheiro Você poder comprar o que você quiser Não vai te fazer mais feliz Pode te fazer feliz Em um determinado tempo ali Mas na hora que você deita a cabeça no seu travesseiro Cara, aí começa a vir um monte de coisa E aí muitas das vezes a pessoa lá Fica lá entristecida Está rodeada de pessoas E mesmo assim ela se sente sozinha É todos que são assim? Não são Tem pessoa que vai usufruir e tudo mais Mas gente Antes de você ter Você tem que ser Eu preciso ser Para depois eu ter Então é Tudo começa na sua mente Você tem que ter uma mente milionária Por exemplo Não adianta nada você ter 10 milhões Só que somente Vamos utilizar pobre no sentido Não tem um desenvolvimento adequado Para aquilo Você vai gastar tudo Você vai fazer cagada E muitas vezes vai ficar até endividado Então são coisas que você Primeiramente tem que Aprender a desenvolver Dentro do seu coração Dentro da sua mente Dentro da sua vida Ser uma pessoa Realmente bem resolvida Agora não As pessoas querem Porque precisam Meu É complicado Gente Então por isso que muita gente Acaba se ferrando Porque fica o que? Expondo Mais do que as pessoas Tem que saber Não tem uma frase que fala assim As pessoas Elas sabem De mim ou de você Aquilo que você permite Não Mas não Vai tomar um sorvete Eu falo porque já fazia Eu fazia isso Posta o sorvete Vai comer o lanche Comendo o lanche Sentada na calçada Agora falando com o meu amigo Não sei o que lá Então é complicado gente Então a gente tem que aprender Filtrar realmente O que a gente absorve Nas redes sociais E batalhar Para ter uma vida melhor Eu até hoje Não consegui conquistar Minha casa própria A casa que Que eu vivo aqui É a casa da minha mãe Que ela deixou Então Tem Eu tenho Tem minha irmã Tem um pai Que é vivo ainda Então É uma briga gente Você não tem noção Cara Vontade de vender Essa casa que tem Então ninguém está aí Para você É essa a realidade Não estão nem aí Para você Então quando envolve Dinheiro na jogada Cara Você vai perder amigos Você vai perder relacionamentos Ah mas então Não eram pessoas Não estou falando Sobre esse lado Mas é real Se você quer Realmente ver Quem são as pessoas Deva dinheiro a elas Aí você vai ver Quem são realmente Essas pessoas Perto de você Cara Dinheiro Ele é bênção Ele ajuda Ele faz muita coisa Boa na nossa vida Mas no mesmo momento Que ele Que ele proporciona Coisas boas Ele se torna Uma maldição Cara Né Então a bíblia fala Que o início De todos os males É o dinheiro Porque a pessoa Faz do dinheiro Um Deus Na sua vida Ela deposita Todo o amor Dela No dinheiro O amor ao dinheiro É a razão Início De todos os males Que o dinheiro Ele venha a ser Um servo Na sua vida E você venha Utilizá-lo Tanto para abençoar Sua vida A vida dos seus familiares E abençoar A vida das pessoas Que estão A sua volta Também Eu sempre falo Nos meus vídeos Eu falo A riqueza Real É aquilo Que nós fazemos Com o que temos E eu acredito Muito nisso E eu tenho Muita fé Que vai dar certo Vou realizar Os meus sonhos Tenho muitas Muita vontade Muitos desejos Para realizar Dentro desse meu coração Aqui Só Deus sabe E é o que eu aconselho Você fazer também Né Coloca tudo Na mão de Deus Continua batalhando Firme e forte Na sua luta E evite Ficar postando Coisas da sua vida Que nem Todo seguidor Que você tem Nessa rede social É seu fã Pense nisso Um forte abraço Tamo junto Valeu